Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Um homem, ele foi chamado para a praia para pintar um barco. Ele trouxe com ele tinta e pincéis e começou ali a pintar o barco de um vermelho brilhante e de um azul, como ele foi contratado para fazer. Enquanto ele pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. E ele percebeu que tinha um vazamento. E ele aproveitou e decidiu consertar este vazamento. Não era o seu serviço, mas como ele estava pintando, viu um furo, um vazamento, ele consertou também. E quando ele terminou a pintura, ele recebeu o seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e o presenteou com um belo cheque. E o pintor não entendeu nada, ele ficou surpreso. Mas o Senhor já me pagou pela pintura do barco? E aí o dono do barco disse, mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas isso foi um serviço tão pequeno, por que esse cheque de uma grande quantia? Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão pequeno. E aí o dono do barco disse, meu caro amigo, você não compreende. Deixa eu me contar, deixa eu contar a você o que aconteceu. Quando eu pedi a você que pintasse o barco, eu me esqueci de mencionar sobre esse vazamento. E quando o barco secou, os meus filhos pegaram o barco e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que eles tinham saído com o barco, eu fiquei desesperado, porque eu lembrei de que o barco tinha um furo. Imagine o meu alívio e alegria quando eu vi os meus filhos retornando à casa, são e salvos. Então eu fui ver ali o barco e constatei que você tinha consertado o furo. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para te agradecer. A vida é assim. Se te pedirem para andar dois passos, caminhe um quilômetro. Se te ofenderem, reze por esta pessoa. Se te baterem na face direita, oferece também à esquerda, no sentido de oferecer a face do amor, da misericórdia, do perdão. Jesus nos pede isso, para darmos algo a mais. Darmos o passo da fé, do amor, da nossa adesão a Cristo. Através das nossas atitudes, palavras, vamos viver este desafio diário. Do perdão, do amor, da misericórdia. Porque o Senhor nos chama a isso, como bons cristãos. Porque somos chamados a ser santos, como o Pai é santo. Devemos sempre nos entregarmos a cada dia a mais, para que o Senhor vá nos moldando, e para que a gente vá vivendo conforme a Sua palavra, conforme os Seus mandamentos, colocando em prática o Evangelho no nosso dia a dia. que a nossa vida possa ser o Evangelho vivo.